O carnaval tem 5 dias, menos de 1,5% do ano. Mas, nesse pedacinho de tempo, você veja 73% mais bocas do que no ano todo. Dorme 83% menos. Fica 76% mais soltinho. Sua 63% mais. E claro, bebe só cerveja 100%. Itaipava, pra um carnaval 100%. Beba com moderação. Beba com moderação.